A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não posso mostrar cores temerianas. Eles vão colocar fogo na taverna. Talvez seja verdade o que dizem. Que você gosta dos imperiais. É uma vadia de Nilfgaard? Eu não posso mostrar. Eu não posso mostrar o nascimento. E você não tem medo da ira dos deuses? Você não tem medo, sua puta! Me deixe em paz! Me deixe em paz. Reconhece esse medalhão? Você sabe o que ele significa? Para trás! Tudo bem. Dizem que bruxos roubam crianças. Tá tudo bem. Acabou. Vá embora! Me deixe em paz! Viu o rosto? Pelos deuses! Fora! E não volte nunca mais! E não queríamos nos envolver. Venha! Vamos embora! Aquela briga? Não fomos nós que começamos. Desculpas! 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 Você não mudou nada! Je... Jennifer! Como... Eu recebi um relatório sobre um bruxo que apareceu em Pomar Branco. Sabia que era você procurando por mim. Eu podia ter esperado até você ter me encontrado, mas você me conhece. Paciência nunca foi o meu forte. É... Bom te ver, Geralt. Eu... Eu até te abraçaria se você não estivesse coberto de sangue. Desculpa. Não estava esperando te ver. Pra ser sincero, não era bem assim que eu imaginava que fôssemos nos encontrar. Como você imaginou? Ele não imaginava que você teria uma escolta de Nifkart. Não me entenda mal, Jennifer. Estou feliz em te ver. Mas acho que você nos deve uma explicação. E eu irei fornecê-la em Visima. Preparem seus cavalos. Passei os últimos seis meses na cela. Não te vejo faz dois anos. Não podemos esperar um pouco, Bra? Infelizmente, não podemos. Alguém o aguarda, Geralt. Alguém que não gosta de ficar esperando. Imperador Emirvar em Reis. Ou, para os mais íntimos, a chama branca dançando sobre as tumbas dos seus inimigos. Duvido que queira me ver. Pelo que me lembro da última vez que nos vimos, ele queria me matar. Bem, agora ele deseja te fazer uma proposta. Do tipo que não se pode recusar? Eu não recusei. Embora eu pudesse. Certo. Acho que estou disposto a ouvi-lo. O Imperador de Nilfgaard, Lorde de Metina, Ebim e Gemera, soberano de Nazair e Vekovaro. Ficará honrado, tenho certeza. E você? Eu irei na direção oposta. De algum modo, duvido que o convite do Imperador me mencionou. Além disso, tenho coisas a fazer em Kaer Morhen. Lembra? É, eu lembro. Obrigado pela ajuda, Vesimir. Até breve. Como é o seu cavalo? Rápido? Não posso reclamar. Por que pergunta? Eu gostaria de estar de volta atrás dos grossos muros da cidade, o quanto antes. que precisa? 11 de Areca. Sabe, sonhei com você recentemente. Conhecendo você, provavelmente foi indecente. Só o começo, mas depois. Mas depois. Capaz, e agora? Ah! Após a audiência. Enquanto buscava Jennifer, sua amiga e paixão do passado, Gerald se aproximou da vida de Pomar Brown. A feiticeira parecia estar poucos passos adiante, mas ela continuava esquiva. Por fim, com a ajuda do comandante da guarnição de Nilfgaard, Gerald descobriu que Jem estava na verdade em Vizima.